A nossa convidada especial, Natália Guimarães, foi até a Itália para conhecer o maior navio de bandeira italiana. E esse gigante é novinho, é sua primeira viagem. Natália Guimarães conheceu os bastidores de um transatlântico e lá a vida dela não foi fácil. Ela deixou o turismo de lado e ganhou novas funções. Ainda bem que não está entupida. Respira. Como está? Nossa! Eu soltei. Conheceu brasileiros que fazem parte da tripulação. Eu sou brasileiro, sou muito orgulho. Nesse cruzeiro, Natália vai partir da Itália com destino à Croácia. País que anda em alta. É o roteiro turístico dos modernos endinheirados. Na Croácia, a nossa Miss vai desembarcar em Dubrovnik. A cidade velha é inteira cercada de pedra, toda medieval. Eles não têm praia com areia, mas têm abismo, vários. Esse bar fica em uma das portas da muralha. E chegamos a um paraíso, Natália. Uau! Maravilhoso, né? Em Dubrovnik, a Natália conheceu a Priscila, uma brasileira que, movida pela paixão, largou tudo para viver um novo amor. Meu marido é croata e ele é exatamente dessa cidade. Nós nos conhecemos há sete anos atrás e eu vim para cá. Seguindo nossa viagem, a nossa Miss chega a Split, a segunda maior cidade da Croácia. Gente bonita e praias paradisíacas. Um passeio de lancha revela turistas bem à vontade. Famílias inteiras praticam o que chamamos de naturismo. Essa praia é frequentada por franceses, alemães, tchecos e agora por brasileiros também, né? Que eu estou chegando aqui pertinho. E a gente sabe que brasileiro tem em tudo quanto é canto do mundo. Aqui não é diferente. O navio foi o cupido da vida dessas três meninas. Parou na minha cidade, a gente se conheceu. E não largou mais? Não. Não, e não largo. Ah, que bom. Eu não sabia que meu noivo falava português. Entendendo ele, falei, eu te dou casa, comida e roupa lavada. Ah, e você falou isso? E ele respondeu, me dá mesmo? O que você ficou mais encantado por ela, por essa brasileira? Lá no seu site. Ela mora à primeira vista. Ela mora à primeira vista. Ai, que lindo. O início da viagem começa no Aeroporto Internacional de São Paulo. Vou ralar bastante, mas eu sei que vai ser incrível. Ó, chegando lá, eu conto mais detalhes pra vocês. Tchau, tchau. A Natália vai pegar um avião com destino à charmosa Roma, capital italiana. A viagem foi tranquila até Roma. Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci. Bom, gente, acabei de chegar em Roma, mas infelizmente a gente não vai poder conhecer a cidade agora, porque eu tô em conexão. Eu desci do avião que veio do Brasil e tô pegando outro avião que vai para Trieste, que é essa cidade onde a gente vai pegar o cruzeiro. Lá eu vou mostrar muita coisa pra vocês. Trieste é uma cidade pequenininha. Fica no nordeste da Itália. Tem pouco mais de 200 mil habitantes. Imperadores e príncipes ocuparam as belas baías da cidade com os seus castelos. A cidade faz fronteira com a antiga Iugoslávia. Logo que chegou em Trieste, a Natália foi conhecer a cidade. Esta é a Praça Central de Trieste. E como vocês podem ver, estou cercada de palácios neoclássicos e barrocos. A cidade faz fronteira com a antiga Iugoslávia. A cidade faz fronteira com a antiga Iugoslávia. Um sorvete. Par favorito. Um desse Não, não Esse, não Cheesecake Cheesecake em Conor Sim, Conor Bom, gente, apesar de Trieste ser a cidade mais fria da Itália Claro que os italianos também não resistem a um helado E eu também não vou resistir, né? Tem que aproveitar Afinal, sorvete italiano já ouvi falar que é o melhor do mundo Ai, que bonitinho É bom a Natália descansar, porque amanhã ela embarca em um cruzeiro maravilhoso pelas águas do mar Adriático Amanhece em Trieste, que tal o café da manhã para começar bem o dia? Buongiorno, una bella giornata a Trieste Ah, tá vendo aquele gigante ali? É o Costa Fascinosa O maior navio de bandeira italiana do mundo E daqui a pouquinho eu vou embarcar nele rumo à Croácia Depois do meu café da manhã, claro Chegou um momento tão esperado A Natália vai pegar uma carona nesse gigante aí, ó Ela vai partir de Trieste na Itália e vai fazer duas paradas na Croácia A primeira em Dubrovnik e depois na cidade de Split Só que dentro do navio, ela vai receber algumas funções Vai ralar bastante É, o caminho até Dubrovnik vai ser puxado Antes da viagem começar, a Natália e todos os passageiros recebem uma aula de abandono do navio No caso de uma emergência Também conhecido como Bolt Drill Essas operações são requeridas pelo regulamento internacional Necessária para a segurança do navio e a serenidade da sua viagem Essa mensagem é falada em nove línguas E lá vai ela rumo à Croácia, pelas águas do Adriático Trieste vai ficando para trás O Costa Fascinossa é o maior navio de bandeira italiana Essa é a sua primeira viagem É um navio super moderno Custou 510 milhões de euros O navio partiu no finalzinho da tarde Amanhece Bom dia, Natália Ela acorda cedinho para curtir o Costa Fascinossa Que tal uma corrida no deck superior do navio? O visual ajuda Só que essa mordomia vai durar pouco Já no embalo das ondas, a Natália ganha sua primeira função Natália Oi Natália Camarões Oi Pra você Muito obrigada Natália Já correu bastante? Agora você deve ir até o restaurante Gato Pardo E procurar a garçonete Ana Luísa Oi, tudo bem? Sou eu Tudo bom? Natália Natália, prazer Tira um prazer Tava te aguardando Diga Hoje você vai ter que me ajudar Aqui no restaurante Aqui? Sim Mas primeiro A gente tem que trocar de roupa Eu vou colocar essa roupa? Esse uniforme Você tá da roupa bonitinha Vamos lá? Vamos ter que cuidar, né? A Natália vai ajudar a servir uma família inteira de italianos Já estou pronta Acho que essa foi a parte mais fácil Agora Vai complicar um pouquinho Um pouquinho Tá preparada? Tô O garçom fez os pedidos E agora a gente faz um pouquinho de força A gente tem que pegar todos os pratos Num bandejão O famoso bandejão Carregar quatro pratos é tranquilo Quero ver equilibrar doze Como a Ana O segredo é você entrar embaixo da bandeja Abaixa Qual lado que você vai pegar Então você puxa A mão Lembra que vai embaixo da bandeja Isso A gente te ajuda Vai Um, dois, três e Põe o ombro embaixo da bandeja A mão no centro Respira Como está? Nossa Não dá Não dá Não? Gente, como vocês conseguem fazer isso? É, a gente acaba acostumando Vai lá, Natália Mostra que você sabe fazer Tá certo que é com quatro pratos, né? A Ana está nessa vida de cruzeiros Há 14 meses Ela saiu do litoral de São Paulo Para conhecer novos horizontes Apesar de trabalhar bastante Ela não quer deixar essa vida É cada dia num lugar diferente Uma vez a bordo Sempre a bordo E aí, você está com saudade da família? Estou Ainda, estava até comentando com o pessoal Que esses dias estou sentindo, assim Um pouco de saudade já Você gostaria de mandar um recadinho Para alguém que está lá no Brasil? Ah, eu Você está com muita saudade Eu estou com muita saudade Do pessoal da minha casa Muita saudade mesmo Então, pode falar com eles, Elis Mãe, pai Como é que ela chama? Minha mãe é Rosa Meu pai é Silvio Meus dois sobrinhos Vinícius e Murilo E meus irmãos Carlos e Ale Estou com muita saudade deles Um beijão para vocês E a gente se vê logo mais Adorei Ela só pode falar um pouquinho Porque senão ela já começa a chorar rapidinho Mas é, realmente A saudade é muito grande A gente fica aqui, assim Feliz Porque sabe que ela está muito feliz Mas, ao mesmo tempo Tem dia que a saudade aperta Para caramba A casa fica muito vazia Porque ela preenche Todos os espaços dessa casa Porque ela é muito Estabanada Alegre Ela é uma pessoa, assim, que Faz muita falta Faz muita falta Mas, se ela está feliz A gente está feliz também Eu brinco até que eu tenho saudade De discutir com o meu pai Então, assim, são coisinhas bobas Que o coração afeta Escute, assim, mas de uma forma, entendeu Aquela meia teimosa Eu também sou, né Mas a gente sempre chega num acordo Mas sempre tem uns Nos pega junto Ah, eu prefiro você aqui Brigando comigo Do que longe aí Onde você está, né Eu te amo demais Você é meu tesouro E como eu sempre digo De vez em quando, né Eu digo assim Hoje, especialmente Eu estou com muita saudade de você Beijão, filha Te amo muito Saluda, Brasília Saluda E o navio chega em Dubrovnik É a última cidade ao sul da Croácia Um dos novos destinos mais badalados do litoral europeu A cidade medieval é cercada por muralhas Tem pouco mais de 50 mil habitantes Hoje, é um dos lugares mais românticos da Europa A cidade chegou a ser destruída em 1991 Por tropas iugoslavas Mais da metade das casas e dos monumentos Foi bombardeada A guerra chegou a afetar o turismo Sua principal fonte de renda Hoje, a cidade está lindíssima Parece cenário de novela E vive assim Cheia de turistas Por ser pequena A cidade não tem porto Para chegar até lá Tem que pegar esses barcos aí E o nosso navio vai ficando para trás Quem vai receber a Natália é a Priscila Ela mora em Dubrovnik há sete anos Tudo começou com uma grande paixão Cheguei em Dubrovnik aqui na Croácia E como muitos lugares aqui também tem muitos brasileiros Eu vim montar com uma brasileira Para mostrar essa cidade toda para a gente Recomenda Bom dia Priscila Brasileira Que delícia Mais fácil do que eu imaginava Bom gente, essa é a brasileira Que eu disse que ia mostrar a cidade para a gente Sejam bem-vindos Obrigada A pérola do Adriático Essa frase A pérola do Adriático Foi dada pelo escritor inglês George Bernard Shaw Em maio de 1929 Ele dizia Se você quer procurar o paraíso na Terra É só conhecer Dubrovnik Priscila, como é que você veio parar aqui? Ai, é uma longa história Meu marido é croata E ele é exatamente dessa cidade Nós nos conhecemos há sete anos atrás E eu vim pra cá Você veio? Largou tudo? Larguei tudo Apesar que, né, saudade fica Não tem como E a diferença, assim, é muito grande Eu sou de São Paulo Uma cidade de milhões de habitantes E aqui em 50 mil pessoas Então você pode imaginar como é, né? Hoje Hoje Não sei Não sei Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Super Bem-vindo à cidade, né? Tô gostando muito dessa cidade Só no comecinho já vi que... É. Essa é a rua principal, que se chama Estrado, em croata. É linda. Ou Plaza, mais conhecida como Estrado. É tudo igualzinho, né? É tudo. A arquitetura aqui é toda assim, porque no período da antiguidade tinha um decreto aqui. Precisavam ser tudo igualzinho, tudo igual pra todo mundo. Parece cenário de filme, né? É. E como que é o seu ritmo aqui? Olha, eu tive que desacelerar a vida. É? Sei que você era dançarina. É, sim. Eu fui bailarina de vários sertanejos no Brasil. Trabalhei anos e anos. Sou apaixonada por todos eles. Um beijo a todos. Mas e a família, as pessoas? Não, a família, assim... Como eu já trabalhava viajando muito no Brasil, minha família foi meio que se acostumando com essa vida, de se ir lá longe. Sim, sim. Mas não deixou de ser difícil. Agora é muito longe. Agora é muito longe. Casada? Sim, outra vida. Completamente. É bem difícil mesmo. A saudade é imensa, né? A gente fica com o coraçãozinho apertado. É difícil, né? Porque a gente gostaria que ela estivesse aqui. A Priscila saiu de São Paulo, onde morava com os pais, pra viver na Croácia. Faz quatro anos que ela não volta para o Brasil. Então, Pila, desejo pra você toda a felicidade do mundo, tá aí. E que você retorne logo, pra fazer a alegria da nossa família. Beijão. E eu espero que você tenha meu sobrinho, minha sobrinha... E que a gente possa ter uma convivência maior. Desejo tudo de bom que você possa, as coisas melhores do mundo aconteçam no seu caminho. E que você, um dia, consiga retornar pra nossa pátria, pra morar aqui, com todo o sucesso do mundo. E que você viva onde... Aonde for possível pra ela. A Natália encontrou aves de origem brasileira em Dubrovni. A Natália encontrou aves de origem brasileira em Dubrovni. Muito linda essa cidade, adorei essas roelinhas. Ah, é uma delícia, né? A noite também é bem bacana. A cidade não tem praia com areia, por ser cercada por pedras. E no meio da muralha, existem essas portas. Aqui, é um bar que fica no abismo. E chegamos a um paraíso da Natália. Uau! É maravilhoso, né? Que tal curtir todo esse visual? É maravilhoso, né? Cicino, Natália. Muito obrigada por você ver aqui, eu quero que vocês venham com mais tempo e eu deixo uma lembrancinha da cidade para você. Obrigada! Hora de partir, deixar Dubrovnik rumo a Split, outra cidade croata. De volta ao navio, pelo jeito a Natália já está com saudades dele. E lá vamos nós navegar, vamos mudar a paisagem. O nosso transatlântico vai viajar a noite inteira. Mais um dia lindo e a Natália não perde tempo. Que tal pegar um bronze? Natália Guimarães. Oi, de novo? O que foi dessa vez? Chega de sol, está na hora de descer e sacudir a poeira. Vá até a cabine 7287 e fale com a Francine. Ah, não! Hora de ralar, né? O navio já chegou na cidade de Split, na Croácia. Só que antes de descer, a Natália vai cumprir sua tarefa. Oi, bom dia. Bom dia. Francine? Não. Francine? Oi. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Recebi um bilhete que era para te procurar. Sim, hoje temos uma tarefa para você. Diga. Vamos te ensinar a fazer um serviço de cabentura, de camarilha. Arruma o quarto? Sim, arrumar o quarto. Você arruma nem o meu direito. A Francine deixou o Brasil há um ano para levar uma vida navegando em alto mar. O objetivo dela é viajar bastante, aprender novas línguas e estar cada dia num lugar diferente. Vamos lá, Francine. Para onde eu começo? Primeiro vamos remover a bandeja. Ah, tirar a comida, né? É, tirar a comida. E depois vamos para a cama. Arrumar a cama. Fantine. E agora? Agora você tica bem o lençol. Está dentro? Isso. De a cabeça. Uma dobra só aqui. Ah, está parecendo cama de hotel. Agora vamos organizar as roupas. As roupas. Agora vamos remover as falhas. Tem certeza? Sim. Sempre. Sempre? Uhum. Ainda bem que não está entupida. Uhum. Tudo contadinho para cada cabine, quanto precisa. O que você deixou lá no Brasil? A família. Tem irmão, sua mãe. Sim, a mãe, o pai, o irmão. Seus pais, como que eles ficam quando você fala com eles? Ah, minha mãe segura para não chorar, mas eu sei que ela está com o coração apertado, assim, com a mãe. Meu pai também. Todos se emocionam quando falam comigo. Mas é meu sonho e está quase acabando. Quase acabando? Quase acabando? Sim, falta pouco para voltar para casa. Manda um recado para sua mãe, que ela vai assistir lá no Brasil. Antes de você chegar, ela vai ver seu recadinho. Fala com ela, Lia. Mãe, estou morrendo de saudade de você. Aguenta firme aí, que logo eu estou chegando. Pai, força. Fábio, logo estou aí com vocês. Beijo, amo vocês. Família, amigos. Um beijo para todos. É saudade de casa, é saudade da cama dela, é saudade da comida, né? Por mais que ela está em lugares lindos, pelo que ela conta, pelas fotos que ela mostra, né? Mas as saudades existem, sim. Ela está com muitas saudades, nós te amamos muito. Você sabe disso? Estamos até aguardando. A amizade dela é muito importante para a gente. Ela faz muita falta. Venha logo para casa, porque está todo mundo ansioso pela tua volta. Amamos você muito. Obrigada, viu? De nada. Muito bom conhecer um pouquinho o trabalho de vocês. Que legal. Agora eu vou descansar um pouco. Vai lá. Ah, não. Você de novo. Eu preciso ir ali. Não. De novo. De novo. Estava bom já. Cumpriu muito bem suas tarefas. Agora, se prepare. Hoje à noite, você vai ter uma grande surpresa. Será que é essa coisa boa? Tomara. Antes da noite chegar, a Natália vai ter outra surpresa. Conhecer a cidade de Split, a segunda maior da Croácia, com 120 mil habitantes. Só perde para a capital, Zagreb. A cidade é visitada por turistas do mundo inteiro. A Croácia é um país rico na tradição folclórica. E a recepção em Split não poderia ser diferente. Cheguei em Split, continuando o meu passeio pela Croácia. Descobri que aqui tem um brasileiro que tem uma loja de sapato. E como eu adoro sapato, é claro que eu vou lá conhecer. E além disso, aqui também tem praias paradisíacas. Eu tenho uma surpresa que você vai adorar. Vou fazer um passeio de lancha e você vem comigo. São 40 minutos até chegar à Praia de Naturismo. Acabei de chegar na Ilha Brat. Essa é a Praia Bol. É uma praia de nudismo. Essa praia é frequentada por franceses, alemães, tchecos. E agora por brasileiros também, né? Que eu estou chegando pertinho. Em Split, as pessoas vivem em total harmonia com a natureza. Aqui é só pegar uma lancha para encontrar pessoas praticando o naturismo. São praias um pouco distantes do centro. Ao todo, na Croácia, são 30 lugares que as pessoas se bronzeiam de uma maneira mais livre. De volta à Split, a Natália vai conhecer um brasileiro que tem uma loja de sapatos. Marco Antônio? Oi. É você? Oi, Marco Antônio. Prazer. Prazer. Sou a Natália. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bom. Parabéns pela loja, linda. Obrigado. Agora, Marco Antônio, conta pra gente. O que você veio fazer aqui na Croácia? É, o coração acabou me trazendo até aqui. Ah, muitas histórias acontecem dessa forma, né? É, desse jeito. Muitos brasileiros vêm do Brasil pra cá por causa do coração. Exatamente. Minha mulher era croata, ela era jogadora de basquete. Jogou há três anos numa equipe de basquete que eu trabalhava no Brasil. Aí, partiu daí, estamos juntos há 15 anos. 15 anos? 15 anos juntos, 11 anos casados. Falei, minha mulher tá aqui, ó, Bruno. É ela? É, ela. Oi. Oi. Já fala português? Já. Oi, que bom. Prazer. Prazer. Como você chama? Vedrana. Agora é a mamãe Vedrana. Mentira. Tá esperando dois aqui. Acho que vai ser um brasileirinho e um croatinha. Um brasileiro e um croata. Ou uma brasileira e uma croata. Não sabemos ainda qual é o sexo. Você gosta de brasileiros, Vedrana? Eu gosto. Como é que foi? Você gosta de um brasileiro? Isso mesmo. Eu tenho que pensar o que eu vou falar, que depois em casa... Não, eu adoro. Gosto do Brasil muito. Você apaixonou por esses olhos azuis? Eu sou apaixonado por essa mulher faz 15 anos e vou ficar com isso na minha vida. Ah, que bonitinho. Que soltinho. Ah, que... Agora me mostra um pouquinho dos sapatos. O que faz mais sucesso aqui? Ah, aqui o pessoal daqui de Splitter, elas gostam de saltos enormes. Ó, meia-vindo no Brasil. Agora, a Natália vai até a Praça do Povo para se encontrar com mais três brasileiras. As três também deixaram o Brasil para viver um grande amor. Olá. Olá. Vocês que são as brasileiras apaixonadas, me contem essa história. Você já é casada, né? É, sou casada, já moro em Splitter há cinco anos, tenho um filho de três. Que é croata. Que é croatinha. Mas metade é metade, metade é croata, metade é brasileiro. E agora você está casada com um croata. Com um croata, ele é engenheiro naval. Aham. Felipe se chama. Você conheceu ele, aonde? Então, eu trabalhava com fornecimento de bordo e na área de comercio exterior e foi quando a gente teve a oportunidade de se conhecer. Se conheceram num navio? Sim, sim, num navio. Aqui tem muito navio, né? É, aqui, então, assim, claro. Só que ele viaja o mundo inteiro e parou na minha cidade e a gente se conheceu. E não largou mais? Não. Não, e não largo. Ah, que bom. E como é que vocês conheceram? Trabalhava em navio de cruzeiro. Também navio? Também. Eu trabalhava e ele trabalhava também. Aí a gente se apaixonou. E ele te trouxe pra cá? Trouxe pra cá. Já faz mais ou menos uns três anos. Agora conta pra mim, o que você ficou mais encantada por ela, pra ser brasileira? Caco, tem seis anos, meu irmão, meu irmão, eu gasto hoje. Tenho aí uma camisa. Amor é a primeira vista. Amor é a primeira vista. Ah, que lindo. Conta pra gente como é que você apareceu aqui. Eu trabalhava em um restaurante com uma atendente e não sabia que o meu noivo falava português. Então eu brincando falei, atendendo ele e falei, que dou casa, comida e roupa lavada. Ah, e você falou isso? E ele respondeu, me dá mesmo? O navio foi o cupido dessas três brasileiras. A maior dificuldade das meninas é ficar longe da família. Ai, da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, do meu irmão. Tenho saudade das minhas amigas, da minha história, da minha essência. Amigas, mãe, pai, família, avô, tio, periquito, todo mundo. Um beijo, amo todos vocês. Saudades imensas. Mas eu estou bem. Tá linda minha filha. Nós temos uma saudade muito grande da minha filha, porque nós se criamos tudo junto. Nós somos isso aqui que tu tá vendo. Nós somos uma família. A família da Kelly mora no litoral paulista. Faz dois anos que ela não vem ao Brasil. Sair do Brasil pra viver na Croácia é loucura. É loucura e ela é corajosa. Eu não pensava que ia dar certo. No começo eu não pensava que ia dar certo. Mas graças a Deus deu. E o importante é isso aí. Ela tá bem, a gente tá bem também. Mesmo com saudade, a gente tá bem. Filhona, eu te amo, te adoro e adoro teu neto, teu marido e que nós também estamos felizes com a tua felicidade, filhona. Kelly, vem logo pro Brasil pra gente curtir bastante. Tô com saudade da tua garra, da tua força e te esperando aqui com muita saudade no peito. Beijo, irmã, te amo. Quem no mundo te ama mais do que eu? Como você me ama também. A gente tá falando a mesma língua e você sabe muito bem o que é. Ai, mãe, minha irmã, meus sobrinhos lindos que fizeram aniversário esse mês e a titia não tava aí. A titia ama muito vocês, tá? Eu não vejo a hora de vocês virem pra cá pra visitar a titia, né? Porque a gente conhece o Brasil, eles ainda não vieram pra cá e vê neve. E tudo isso. Amo vocês. Vó, mãe. Obrigada por tudo. Nossa, não dá nem pra explicar. É demais. Mas gostei pra me acostumar, ainda não me acostumei ainda com essa ideia. Dá muita saudade da minha caçulinha. Ela é muito responsável, muito guerreira e muito corajosa. Eu não sei se eu teria a coragem que ela tem de, sabe, de se lançar assim na vida, no mundo. É impossível não ter saudades morando tanto tempo longe. A Raquel crocou o Brasil pra viver uma vida nova ao lado do seu grande amor na Croácia. Continue assim, guerreira, que você sempre foi. A mãe te ama, você demais, tu sabe disso. Todos nós te amamos e esperamos logo a gente se ver. Tá, meu amor? Eu te amo. Beijo, querida. Raquel, espero que você esteja aqui logo pra gente te ver. Estamos com muita saudade. Tchau, Kera. Tchau, Kera. Eu te amo, meu amor. Tchau, querida. Logo eu vou te ver. Tchau. Eu te amo muito. Você é a razão do meu viver. E muito próximo de estar bem pertinho de ti. Você e Júlio, são amores da minha vida. Faz dois anos que a Tatiane deixou Salvador pra morar na Croácia. Ela vivia com a mãe e o irmão. Gostaria que ela ficasse aqui no Brasil, né? Mas ela queria morar lá porque foi opção dela, que ela queria morar lá porque ela queria. E eu não podia impedir o sonho dela, né? Eu gostaria que você viesse embora, morar aqui comigo no Brasil. Gostaria muito. Split é a nossa última cidade visitada na Croácia. Tá certo que foi uma visita rápida, mas deu tempo de conhecer as belezas do lugar e encontrar brasileiros e suas histórias. Vamos continuar velejando pelas águas do Adriático, a bordo do nosso navio incrível. Lembra da surpresa que a Natália vai ganhar? O negócio é esperar a noite chegar. Esse jantar aconteceu na última noite a bordo. Comandante, marinheiros, tripulação e funcionários do restaurante fazem uma homenagem à nossa visitante. Tá pensando que as surpresas acabaram? Bom, como vocês viram, eu estava num jantar com os oficiais do navio, com os diretores do navio, tomando champanhe, brindando e tudo mais. Mas agora eu tenho mais uma festinha de despedida e não é com os oficiais, não. Agora eu vou ficar com os tripulantes, eu acho que essa festa vai ser muito agitada. E o burburinho é total. Ninguém tá entendendo nada. O que esse mulherão tá fazendo no deck onde fica a tripulação? Nenhum passageiro tem acesso a essa área. A Natália foi convidada pra uma festinha com os brasileiros que trabalham no navio. Eu sou brasileiro, sou muito orgulho, sou muito orgulho, sou muito orgulho. 20% da tripulação são de brasileiros. Quando o navio vem pro Brasil, e isso vai acontecer agora no final do ano, esse número aumenta. Passa pra 60%. Isso aqui é animado assim todo dia? A gente tenta animar, né? Porque só os brasileiros que tem animação sempre, o pessoal tá sempre aqui, a gente tá sempre tentando fazer de tudo. Elas que estão sempre na festa, que animam todos os povos, sempre sorrindo, todos os dias. O que você traz no Brasil pra animar o pessoal? A gente sempre tá com as coisas brasileiras, sempre mais. O pessoal é legal, levanta a bandeira quando a gente tem passageiro. E sempre tem alguma música que é o que o pessoal sempre gosta. O mercado que mais consome navio é o da América Latina. O Brasil é o primeiro do mundo em cruzeiros. O turista descobriu que viajar nesses transatlânticos aí é bem vantajoso, porque oferece uma grande variedade de opções de lazer por um preço bem inferior de um pacote de viagem com passagem aérea, estadia em hotel. E não tem jeito. Essa viagem vai deixar saudade. Conhecer pessoas e lugares diferentes. Cada um vivendo os seus sonhos e contando suas histórias. É isso aí, eu adorei a minha viagem pela Europa, deu pra perceber, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Aplausos 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 Aplausos